O Cine Clube nasceu, chamemos-lhe assim, de um conjunto de boas-vontades, de indivíduos que normalmente nunca tinham assistido a uma sessão do Cine Clube e que verdadeiramente não sabiam o que era com o Cine Clube, quer dizer, quando se começou a falar em montar o Cine Clube, a maioria das pessoas, portanto, que constituíram a chamada comissão organizadora, nunca tinham assistido a nenhuma sessão Cine Clubeista, o único indivíduo que efetivamente tinha um relativo passado do Cine Clube, era o Dr. Manoel Sá Correia, que quando andou estelado no Porto foi sócio do Cine Clube do Porto, de resto, mais, de resto, mais ninguém. Portanto, enfim, quer dizer, nós nessa ocasião contámos com a colaboração de um Cine Clubeista histórico, que é o Dr. Júlio Sá Correia, que hoje é vivo, mas suponho que já não se dedica a isso, foi primeiro dirigente e presidente do Clube Cine Clube do Cine Clube, que infelizmente já não existe e que no tempo teve uma certa importância no Mundo Cine Clubeista e que foi o nosso programa, era o homem que nos contratava aos filmes, que nos mandava os textos para o nosso programa, etc. Mas, 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 e agora que é o mas, houve muitas pessoas que estavam interessadas no Cine Clube. Outras estavam interessadas no Cine Clube para outros fins políticos. Felizmente, felizmente, felizmente que essa, que essa, esse cunho, que é de marcadamente político, nunca, felizmente, nunca, nunca teve, nunca teve uma implementação na história do Cine Clube de visão. Ao contrário de outros Cine Clube que, enfim, que no tempo era de marcadamente pró, pró, pró determinada cor política, não, não era de esquerda, porque eu considero um devido de esquerda, não é? Quer dizer, simplesmente, quer, estavam, 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 chamemos-lhe assim, portanto, submetidos a uma determinada problemática política, que nós achamos cor política, não é? Portanto, dos partidos, enfim, partidos, partidos que não havia, partidos que efetivamente não havia campo de lado a não ser o Partido Comunista. Um Cine Clube com bases financeiras, porque no primeiro tempo, nos primeiros tempos, o Cine do Rocío, portanto, nesta ocasião, nessa ocasião, no Cine do Rocío havia oitenta por cento, talvez, do, do, não sei se eu vou conhecer o Cine do Rocío. Não. O Cine do Rocío tinha, tinha segunda plateia, primeira plateia, tinha poltronas, portanto, na primeira plateia e nas poltronas, oitenta por cento da loteção estava sempre tomada, quer dizer, as pessoas sentavam-se nos mesmos lugares, havia lugares cativos. Portanto, o seu Dr. Fulano de Taldo, o Brett Lee, ou não sei o quê, tinha o seu lugar e, portanto, até meia hora ou não sei que, do início das sessões, os lugares eram muito reservados e, portanto, nós, nós também, nós também fomos para isso, quer dizer, para conseguir, quer dizer, havia, nesta ocasião, as sessões de cinema para além do interesse, enfim, que o cinema despertava nas pessoas e isto era moda em quase todo, todo o país e, suponho que em todo o mundo, eram uns locais de reunião social, ainda não havia, ainda não tinha aparecido da televisão e, portanto, as pessoas reuniam-se nos cinemas e iam vestidas com os seus melhores fatinhos, com os seus chamados fatinhos domingueiros. O humor britânico, depois passámos para, para, para o Charlot, que na opinião do judicador devia ser aquele que inaugurava e depois, como as pessoas diziam, mas estes gajos só levam filmes que a gente já viu, resolvemos ter o atrevimento de trazer o filme, o filme do, do Marcelo Carnet, Os Trevadores Malditos, e, e quase, e quase que íamos estragando o, o caldo, porque, porque esse filme, não sei se, se se conhece a história dos Trevadores Malditos, é um filme muito poético e tal, não sei o que mais, e tal, demitiram-se cento e tantos sócios, porque, efetivamente, escreveram-nos e aí, que nós só estávamos a levar Barretes. Barretes. O Jorge Senna, o Jorge Senna falou-se de uma coisa dessas, e um indivíduo, e um indivíduo, portanto, nosso colega de direção, era das relações do Jorge Sena e mandou-lhes um programa e o Jorge de Sena respondeu. Não sei se essa carta figura dos arquivos do Cine Club foi daqueles documentos que se perderam, que se perderam, em que o Jorge de Sena, em que o Jorge de Sena vinha a ser elogios à ação cultural do Cine Club, isso também deu uma celeuna muito grande, porque efetivamente havia aqui uns chamados jornalistas correspondentes dos jornais, para quem era monstruoso o Cine Club por preocupar-se com a literacia, não é? Efetivamente, havia, os programas do Cine Club são denasiadamente intelectuais, portanto parece que, parece que nessa primeira fase, isto, enfim, sei, 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 sem qualquer laivo de vaidade, procurou-se sempre fazer uma cultura de base, de base. Obrigado.